Oh, eu não mito na televisão, velho. Já que ele não jogou, é um toque o seu, um toque ele. Dois toque o seu, dois toque ele. Eu vou sentar aqui no meio. Vai. Um, um, dois, dois. Não. Não chope. Você é burro, hein? Não, é um toque. Não, não. Ele começou errado. Não é possível. Um toque. É assim, ó. Um, vai. Um. Aí você devolve pra mim. Não vai dar mais tempo disso. Vai. Um, um. Dois, dois. Dois. Aí. Piteleco. Piteleco. Pode dar aqui. Não, eu acho que você não deveria dar mais a forte. Não, eu acho que não vai dar. Não dá. É o contrário. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Papai, você jogou uma bola aqui que eu tenho que fazer isso com calça. É. O cara deu caneta no canembe. Deu caneta no canembe. Deu caneta no canembe. A sua sorte é que eu não joguei, não pegou no aplique. Você pega no aplique e cai. É. O Edilson saiu, tava do lado dele. Tinha um baixinho de boné. Lembra que foi te bater? Lembra, lembra. Cara, eu fiquei com bronca desse peitinho, cara. É. De boné. Ele era menor que nós dois. Amafou o gato. Aí o Gilmar Fubá, quando a confusão abafou, ele tava chupando uma bala. Eu tava do lado do carro dele. Foi, ó. Dá uma bala pra mim. O Zé Ruela puxou o revólver, cara. Ele andava armado. E deu uma bala. Você quer dessa bala aqui? Aí tinha um fotógrafo. No outro dia, na capa do jornal. Gilmar Fubá armado puxou o revólver pra torcida. Aí ele vinha pra mim e ele falava assim, a culpa é sua. Porque eu pedi uma bala. Eu pedi uma bala pra você. Você puxou o revólver? Você assistiu muito o filme da Rita Cadillac, Fernandinho? Eu vi bastante. É bom para o moral. É bom para o moral. É bom para o amor. É bom para o amor. Ela não chupava assim? Não. Não é muito moleque, né? Ah, quando moleque você não faz isso? Você faz da gordo de velho? Não, é pequenininho. Dizem que é extremamente... Ah, quando moleque você não bateu... Dizem que é extremamente... Dizem que é extremamente... É saudável pra próstata, cara. Os médios... Me ensinar a jogar fora. Você vai tomar uma bolada no futebol de botão, né? E aí você vai ficar com o nariz sangrando. E vamos lá. E vai ter que sair do programa. O que fizeram pro Cássio é uma injustiça e você... Calma, calma. Deu uma entrevista. Calma, calma, calma. Tomou um desse outro dia e agora quer vingar. Eu não vou te chamar daquele negócio com consideração sua mãe. Aí, ó. Brincadeira. Ô, Dóplique, senta aí. Brincadeira. Em consideração... Mas... Em consideração é ela. Ô, Dóplique, senta aí. Dóplique. Em consideração é ela. Em consideração é ela. O que é? O que é? Cabelo. Ah, não fale cabelo, senão vai dar uma confusão pra nós. Ai, sua mãe é de ignorar. Até o que eu não tenho. Deixa eu contar pra galera do YouTube. Quando eu cheguei no Corinthians, aí, né, cheguei em 97. O Corinthians tinha uma dificuldade danada. E o Crack Neto era o número 10. E eu era o número 8, né, Crack? É isso. Eu não posso pegar a sua 10. Não, você jogou com a 10. É. Aí, ele falou disso. Quando você pegar a bola, você toca em mim e corre. Eu falei, vá correr atrás da bola. Não, porque aí... Você só arranjou confusão, mas você não brigou comigo. Gente, deixa eu falar uma coisa com você. O Fernandinho é um baita de um curitiano. Você que liga. Eu fazia gol. Eu fazia gol e ele tava lá parecendo o Chucky com o pai dele na pacaibu. Eu tava te entrevistando. Você é curitiano pra cacete. Eu tava te entrevistando. Tava nada. Você é juvenil. Vi você começar. Eu assisti um filme incrível. Dois filmes eu assisti ontem. É o Encontro Marcado. Acho que eu já esqueci esse filme. Nossa, é o que o cara vai vendo as coisas de... Nossa, é muito f*** esse filme, Encontro Marcado. É muito bom. E o outro filme que eu assisti foi Ticholina... Sabia. 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 Bandeirantes, o canal da Copa. Descarrega. 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 Sai, sai. Descarrega. Sai, peitinho. Minha mãe dizia. Não, mas é verdade. Quando a gente quer berça, descarrega. Quebrante. Vai dar o quebrante. Vai dar o quebrante. Vai dar o quebrante. Vai dar o quebrante. Assim o cara entra, não sai. Sai dessa cabeça.